Hoje o céu azul, os passarinhos cantam Felicidade vem, seus lábios me encantam Vou indo lá pro sul, não é da sua conta Outra é cinco estrelas, pra mim, pra minha dona Vieram me perguntar como eu ando, como eu tô Como vai minha relação, dá licença por favor Hoje eu vou viajar com ela pra algum lugar Tenho hora pra assumir, mas não tenho hora pra voltar Sei que vários vão falar, tenta me procurar Tenta localizar, mas eles não vão me achar Porque eu tô bem, tô bem melhor Do que eu já fui, e eu não tô só Então saca, só tô tipo o rei, ela a rainha Tô na dela, ela na minha, que se foda A vizinha ex-namorada que eu tinha Nossa história é tipo um filme, aquele da hora No hit, conquistei devagar, no estilo Will Smith Hoje o céu azul, os passarinhos cantam Felicidade vem, seus lábios me encantam Vou indo lá pro sul, não é da sua conta Outra é cinco estrelas, pra mim, pra minha dona Hoje o céu azul, os passarinhos cantam Felicidade vem, seus lábios me encantam Tô indo lá pro sul, não é da sua conta Outra é cinco estrelas, pra mim, pra minha dona Pra mim, pra minha dona Deixei de lado quem veio me visitar de passagem Só pra constar sou o memo Só que tô cheio de coragem De me jogar, joguei, se é pra chegar chegando Vou encostar nos panos, cê sabe que eu tô falando Peguei minhas coisas, fui ali, logo eu tô voltando Localiza nós no print que eu tô postando Falei pra não me acompanhar, porque hoje eu tô a pampa Correndo atrás do meu sonho E não é da sua conta Tô levando só a mina que andou comigo Quando eu tava a pé, uns amigos Rima enquanto eu tô vivo Vários rolê bandido, hoje eu tô tranquilo Rima enquanto eu tô vivo Hoje o céu azul, os passarinhos cantam Felicidade vem, seus lábios me encantam Indo lá pro sul, não é da sua conta Um hotel cinco estrelas, pra mim, pra minha dona Pra mim, pra minha dona Pra mim, pra minha dona Pra minha dona Pra mim, pra minha dona Pra mim, pra minha dona Pra mim, pra minha dona Obrigado.